Fala aí galerinha de outro clube, aqui quem fala é o Master trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou fazendo o canal do segundo episódio da nossa série Sem nome ainda, série Survival E aqui vocês podem ver que tem algo diferente Isso, eu me mudei Eu fiz uma mini tenda aqui Epa, o esqueleto ali Fiz uma mini tenda, como se fosse uma cabana de escoteiro, sabe Então Vamos lá Vamos lá E eu achei ovelha finalmente galera Galera, sabe por que eu me mudei de lá? Não, pessoal, sabe por que eu me mudei de lá? Eu já tinha minerado por lá Eu já tinha minerado lá tudo Aí eu não tava achando mais nada e eu me mudei Nesse episódio a gente tá fazendo nossa casa Isso, nossa casa Eu achei 7 diamantes Mais de 2 tecs Mais de 2 tecs, então eu achei Contando com aqueles Um pouco mais Mas eu já gastei tudo Por que né 22 ouros 3 tecs de carvão E eu perdi Deixei uma fornalha lá Eu fiz uma tesoura Óbvio Daqui a outra E só isso Peguei um pouco de madeira Que tava lá Nesse episódio, como eu disse A gente vai fazer a casa Então Posso pegar isso aqui já Guardar isso Aqui Hum Isso Também Vamos lá, né Um carro Passando aqui na rua De casa Uma coisa que eu não fiz Foi fazer um balde Pronto Beleza Vamos lá, né Pegar um bode de água Pra mim Pra esses mares Che Até a próxima Tratado A.K.A. Though I've grown a lot Can't keep it home a lot Pois quando eu frequento os spots que eu conheço a rock Você ouvir a base do truque quando eu estou no bloco Ladies, they pay homage A haters say Dre fell off My last album was The Chronic They wanna know if he's still got it They say rap's changed They wanna know how I feel about it Dr. Dre is the name I'm ahead of my gang Still puffin' my Quando você morar Tem o Flark Tem o Nocte Vamos lá ver o que eu disse É, boa semente Eu tava tentando fazer a nossa casa lá Mas aqui é um bom lugar Vamos lá ver limita Assim Deixa eu ver o que tu tem Um, dois, três, quatro Ah, certo Aqui também Um, dois, três, quatro Eu tô caminhada pra cá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Uma dura Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza, vamos fazer uma coisa aqui E o machado tá quebrando com a mão galera Aí ó, dica aí pra cima que eu já sei que o machado Tá bom, aí eu posso tomar uma linha lá Vamos lá, vamos inventar isso aqui Fala sério, olha o que eu vi A arte de fazer besteira A arte de fazer besteira, né? Vamos tirar ela Só não vou caminhar minhas coisas Calma aí galera, vou dar um corte no vídeo pra fechar isso daqui e já eu volto Pronto galera, voltei aqui Vamos lá continuar a nossa série Continuar a nossa casa, quer dizer? Vamos lá, eu já quebrei aqui Tava pensando em fazer isso Não tem escala aqui Por isso Tava pensando em fazer isso daqui Calma aí Tava pensando em fazer isso daqui 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 Raza, abaixa aí o som Abaixa mais um pouco Tá interferindo o vídeo Pronto agora Galera, eu vou subir as varejas aí Vou fechar o vídeo, beleza? Siga nas varejas Nossa Galera O que aconteceu? Acertei que eu tô morrendo aqui Dois, três vezes pra levar Eu morro Do nada o clipe explodiu do meu lado Nossa Ele quebrou minha casa Não, tá, não Vamos se enterrar, entendeu? Mano, tem que ficar mais alto Ai que eu morro Mano, que susto Do nada explodiu um criptão Aqui, pode deixar Pode deixar assim que eu vou fazer o chão Tá, aqui eu já tiro Aqui eu já posso pôr, quer dizer Deixe seu like aí, ó Sobrevendo ao creeper aí, ó Deixa eu ver o meu nome Ah Tudo Não, aqui pode deixar Nossa, virou rápido Bom Mas aqui eu tiro a mão Qualquer coisa que eu podia Eu podia fazer várias coisas E eu fiz logo aquilo Tá bom Vamos, né? Ah, eu arei Deixa eu ver o meu nome Ah, não Tá, vamos lá É Um botão Aqui 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 Galera Que nem eu falei Eu vou acelerar aqui E já eu volto Beleza? Então Vamos lá Aqui 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.